Hoje nós vamos relembrar aqui um jogo bem antigo, jogo Pac-Man, anos 80. O jogo que, apesar de ser antigo, as pessoas nunca esquecem dele. Então vamos jogar aqui para relembrar. E é fácil aí, muito fácil de você achar, é só você pesquisar no Google e você vai achar. Então vamos lá, vou centrar no jogo para relembrar. Eles são bem rápidos. Aqui nós não podemos dar moleza, se der moleza, já era. Então vamos, para cima deles. Vamos embora. Quanto mais você puder comer aqui, mais rápido, melhor é. É claro que você vai fazer menos quanto, mas você que está iniciando, não sabe jogar muito, o melhor que você faz é isso. Para cima deles. Vamos embora. Vamos embora que está acabando. Segunda fase, vamos lá. Vamos repetir, hein. Lá vem ele, cheio de fome. Lá vai eu com vontade. Não pode dar mole, que eles são rápidos demais. Vamos limpar essa área aqui. Vamos limpar essa área aqui. Se der mole, meu amigo, já era. Lá vem eles. E lá vai o tabeco para cima deles. Comeu o primeiro, comeu o segundo. Vamos embora. Me pegou na curva. Os caras são rápidos. Agora está complicado. Vamos lá. A gente tem que pegar esse restinho aqui. Vivermos um momento difícil. Vamos lá. Vamos conseguir. Confia. Acredita. Na curva, os caras pegaram. Vamos tentar mais uma, hein. Vamos tentar que nós vamos conseguir. Iniciando o jogo. Vamos lá. Se concentrando. E concentração mal feita, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Subiu. Partiu. Pegou. Se errar, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Vamos embora para cima deles. Então a gente tem que pegar eles. O mais rápido possível. Limpando a área. Vamos lá. Agora ficou difícil. Cercado. Mais um. 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 Vamos embora. A situação ficou dramática. Fui cercado. Já era. Mais um. 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 Tchau.